Como funciona a reencarnação compulsória? A reencarnação compulsória é aquela que o indivíduo é posto sem perguntar sequer. Você vai ter que nem a renascer. Então fazem um processo de hipnose, sonoterapia, preparam o seu restringimento e colocam onde ele precisa. E como saber se a nossa é compulsória ou não? É interessante perceber que geralmente quem renasce na compulsória não gosta, não quer estar nela, reclama de tudo. É revoltado, é rebelde. Então, se nós tivermos essas características, talvez a nossa seja uma reencarnação compulsória. Se você reclama, porque reclamar é uma instituição nacional, né? Se você reclama, mas você não está se rebelde. Você não está na compulsória. Você está precisando da experiência, mas projetou isso para você de uma certa forma. Ou diz, não, eu realmente não fui muito legal, eu preciso mesmo passar por esses apuros. Geralmente a compulsória, o espírito é colocado em uma situação muito difícil, porque ele precisa dela. Não é uma coisa assim, flying. Não é que nem a borboleta do Clint. Bonita, voadora, levinha. Não. É geralmente uma reencarnação de sofrimento e de dificuldade. Ok? E...